Saudações nação Tricolor! Sejam muito bem-vindos ao canal City Aço, o lugar onde vamos acompanhar de perto as emoções do nosso querido Tricolor baiano. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o próximo desafio do Bahia no Brasileirão. Infelizmente, o time estará desfalcado de dois importantes jogadores, Jacaré e Biel, ambos por contusão. O confronto será contra o Fortaleza, na Arena Castelão, hoje às 16 horas. Após a classificação do Bahia para as quartas de final da Copa do Brasil, enfrentaremos o Fortaleza, que possui a melhor defesa do Brasileirão, sofrendo apenas seis gols em nove rodadas. Os donos da casa vêm de três triunfos consecutivas e estão determinados a fazer valer o seu mando de campo. Atualmente, o Fortaleza ocupa a nona posição na tabela, com 13 pontos somados, e busca entrar na briga pelas primeiras colocações. Além disso, possui um dos melhores saldos de gols do campeonato. Por sua vez, o Bahia precisa conquistar pontos fora de casa para se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, estamos empatados em pontos com o 17º colocado, o Goiás, e estamos à frente apenas pelos critérios de desempate, graças ao nosso saldo de gol superior. O Fortaleza enfrentou uma eliminação na Copa do Brasil recentemente, perdendo para o Palmeiras nas oitavas de final, apesar do triunfo por 1 a 0 no jogo de volta. O Fortaleza foi eliminado por 3 a 0 na partida de ida, realizada no Allianz Parque. Apesar disso, a torcida do Fortaleza demonstrou uma incrível energia no último jogo, proporcionando um espetáculo no Castelão. Mesmo com a eliminação, a equipe mostrou um desempenho de qualidade contra um dos principais clubes do país, o que deve trazer motivação para os próximos confrontos. No Brasileirão, o Fortaleza vende um bom triunfo em casa contra o Vasco, com um placar de 2 a 0. Essa foi a primeira vitória da equipe desde abril. Para o Bahia, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil aliviou um pouco da pressão. No entanto, temos tido dificuldades no Brasileirão, não vencendo desde a quinta rodada, quando derrotamos o Coritiba por 3 a 1 em casa. Nas últimas seis partidas, tivemos três derrotas e três empates. Infelizmente, nosso retrospecto recente contra o Fortaleza não é favorável. Apesar desses desafios, estamos confiantes de que o Bahia vai lutar com garra e determinação neste confronto. Precisamos somar pontos e reverter a sequência de resultados negativos no Brasileirão. A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil trouxe um alívio para a equipe, mas agora é hora de focar no desafio do Fortaleza. Sabemos que enfrentaremos um time sólido, com uma defesa muito eficiente. Será necessário encontrar brechas nessa defesa e aproveitar as oportunidades para marcar gols. O Bahia conta com jogadores talentosos e experientes, capazes de fazer a diferença em campo. Mesmo sem Jacaré e Biel, temos um elenco forte e motivado. Esperamos um jogo intenso e equilibrado, digno de um clássico nordestino. Os torcedores podem esperar muita emoção e entrega por parte do Bahia. Portanto, convido vocês a se inscreverem no canal City Aço Esporte Clube Bahia e acompanharem de perto todas as novidades, análises e coberturas dos jogos do nosso tricolor baiano. Vamos juntos apoiar o Bahia e celebrar nossa paixão pelo futebol. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.